Agora vamos falar de um problema na coluna que afeta pelo menos 5 milhões de brasileiros, a maioria homens, é a hérnia de disco. Novos tratamentos estão ajudando pacientes a sentir menos dor e o melhor, sem a necessidade de cirurgia. Essa reportagem foi um pedido dos nossos telespectadores. Uma esticadinha no corpo foi o que livrou Dona Valkyria da cirurgia depois de tentar vários tipos de tratamento para a hérnia de disco. Eu já fiz hidroterapia, eu fiz RPG, eu fiz natação, já fiz todo tipo de tratamento. Eu não conseguia andar, eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia... Travou, só que você trava e não conseguia dar um passo. E trava mesmo. Isso acontece quando o disco que nós temos entre as vértebras é comprimido e acaba se esparramando. Ao fazer isso, encosta no nervo e causa dor. Por isso, o tratamento desenvolvido por este fisioterapeuta de Fortaleza começa com sessões neste aparelho de tração. A tração vai realizar a abertura entre uma vértebra e outra. Isso alivia bastante a dor do paciente. A segunda etapa do tratamento é para devolver os movimentos. Esta mesa se encarrega disso. Deixa o tronco do paciente fixo na parte superior e trabalha só com as pernas. Depois do alívio da dor e de recuperar os movimentos normais da coluna, vem a parte mais importante do tratamento. A estabilização vertebral, que é feita com exercícios de musculação, um tipo de manutenção que é para o resto da vida. Para isso, são indicados apenas os equipamentos que respeitam a anatomia das vértebras, sem nenhum tipo de peso. Após qualquer que seja o tratamento de fisioterapia, cirurgia ou o que for, é necessário o fortalecimento dessa musculatura profunda. A quantidade de repetições destes exercícios variam de pessoa para pessoa e, por isso, dependem de orientação profissional. Mas você sabia que 50% das dores podem ser aliviadas apenas com mudança de postura? Durante cinco anos, Francisco sofreu a típica dor de hernia de disco. De repente, você começa a sentir uma dor. E essa dor, ela se estende da coluna para a perna. As dores diminuíram depois que ele aprendeu a manter a coluna reta, até na hora de sentar ou de amarrar o sapato. Você encolhe a barriga. Quando você encolhe a barriga, praticamente, esse músculo aqui se faz uma cinta. Então, ele te protege. Eu posso amarrar aqui sem ter nenhum problema. O fisioterapeuta que você viu aí na reportagem vai dar mais dicas sobre os tratamentos para a hernia de disco num bate-papo na nossa página na internet, logo depois do Jornal Hoje.